Demorou, só não é. Ô, Lúcio! Abre espaço. Vou cantar parabéns, que primeiro, pô. Malvo! É a garante. O que importa aí? O que importa? Pra cima. Só o Henrique tem esse dinheiro, né? É, patrinho. Caralho! Parabéns pra você Nessa data querida Tua felicidade E os anjos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Tua felicidade E os anjos de vida Parabéns pra você Com o Atlético inteiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com a alegria das vitórias Clube Atlético Mineiro Carro forte e vingador Vencer, vencer, vencer Esse é o nosso ideal Corramos o nome de Minas No cenário efetivo mundial Lutar, lutar, lutar Com muita raça De orgulho parecer Clube Atlético Mineiro Carro forte e vingador 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 6, 101, 102, 103, 101 Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida A alegria de viver, quando tivemos a vencer Entidades, venerada por milhões Contagiando multidões, de gerações a gerações Sentimento, da força e senhora ao primeiro Nas alteradas com o primeiro, pra gerar nosso primeiro Atlético, lançamos muito de você A alegria de viver, quando tivemos a vencer Entidades, venerada por milhões Contagiando multidões, de gerações a gerações Sentimento, da força e senhora ao primeiro Nas alteradas com o primeiro, pra gerar nosso primeiro Atlético, gostamos muito de você A alegria de viver, quando tivemos a vencer Entidades, venerada por milhões Veja lá Vai ser não! Ei! Por seu jogo! Vamo de cara! Vamos! Deixa os panos! Beleza! 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 E aí, Galão! E aí, Galão! E aí, Galão! E aí, Galão! Obrigado.